Prontos pra apanhar aí, eu vou de, eu nem sei, qual que é esse bicho mesmo? É, eu põe a Trap, não peguei ele ainda. Ah, é o Trapper, é o Trapper. O Trapper, hum, Trapper é uma bosta, né? É jogo psicológico, é jogo psicológico. Não, não é uma bosta, tem muita gente que joga muito bem com ele, só que eu não manjo, eu não sei jogar. Já jogou o xadrez? Já jogou o xadrez? É, você tem que plantar as Trap e esperar pra que a gente fale. Ah, que legal, hein? Falou! Tchau, Renan. Tchau. Falou, tchau. Vambora, gente, vamos foder eles agora, né? Ah, é assim que põe o, é o botão direito que põe a Trap, hum, interessante. Ah, tem, ah, eu posso pegar as Trap, mano, eu não manjo direito disso aqui não, viu? Vamos botar uma Trap aqui. Aí, arma ela. Torcer pra alguém cair nela. Tem como pegar outras, beleza. Só que o único problema desse boneco aqui que tem o cintinho, é que eu tenho que... Vai ser foda achar os caras. Vambora, vambora. Vou botar uma Trap aqui, ó. Oh, já tô ouvindo alguém aqui na minha esquerda, hein? Tô ouvindo alguém aqui. Oi! Oi! Ah, Lampião, safadinho. Puta, eu perdi o Lampião de cabeça. Quer dizer, eu perdi de vista. Vamos pegar outra Trap aqui? Opa! Alguém aqui. Alguém aqui dentro. Alguém ali também. Eu vou botar a Trap aqui porque, de repente, os caras caem na Trap, né? Opa! Olá! Olá, perna! Ai, caralho! Mano, como é que ele não acertou, velho? Não acertou o safado? Ok, perninha! Meu delícia! Você é meu corpo preferido. Vamos lá. Vambora, vamos botar você aqui. Filha da puta! Morre aí. Oi! Oi, você também. Cadê o próximo? Quem é o próximo que vai vir? Cadê o Lampião? Vem cá, Lampião. Para de fugir. Para de fugir. Caralho! Onde tem um gancho? Ah, está aqui em cima. Está aqui em cima, está aqui em cima. Estou vendo aí que vocês estão tentando tirar o perno. Estou de olho aí. Estou de olho. O que eu vou fazer? Vou coletar isso aqui. Vamos voltar lá no Lampião. A gente vai botar uma trap embaixo dele. Lampião. Uma trapzinha aqui, no seu pé. Seu pé é para você cair na hora que você descer. Está bom? Seu bosta! Os caras erraram ali o girador ali. Oi? Oi? Vem cá, volta aqui. Volta aqui. Volta, magnata, seu safado. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Volta aqui. Não, errei. Errei. Acertei. Acertei. Volta. Não. Vocês soltaram ele. Volta. Volta aqui. Quem é você? O magnata? Você? Não, marginal. Vem cá, marginal. Vou pegar o seu corpo. Vou botar no mesmo lugar do Lampião ali. Que lugar é bom para caralho, velho. Eita, porra. Não. Volta aqui. Eu gostei desse lugar aqui, velho. Gostei desse lugar aqui, velho. De colocar os malucos aqui. Vem cá. Ué, já está levando o corpo dele? Ah, esse é o Lampião. Esse não é o Marginal. Onde é que está o corpo do Marginal? Deixa eu quebrar aqui. Vem cá. Vou colocar... Ah, não. Ali já morreu, né? Vambora. Ninguém aqui. Deve estar lá naquele gerador lá longe, ó. Tem dois geradores longe. Tem um aqui também, hein? Ah, mas aqui já está pronto. Eu vou lá naquele gerador lá atrás. Opa. Eu vi um barulhinho, mas não era ninguém, não. Tá. Ninguém aqui. Eu vou botar uma trap aqui do lado da porta. Vai que eles conseguem depois terminar. Caraca, os geradores são muito longes. Ah, tá. Para lá. Bom, como tem um gerador ali... Deve estar para cá, ó. Eles devem estar tentando terminar esse daqui. Mano, eu achei que vi uma cabeça, mas acho que não vi, não. Achei que vi uma cabeça, mas acho que não vi, não. Alguém aqui. Ninguém aqui. Vamos coletar a trapzinha. Aqui já está pronto, né? Esse já está pronto. Então é um dos dois. Ou é esse aqui, ou é o de lá. Será que é aqui? Deixa eu quebrar... Botar a trap aqui, né? Óbvio que eles vão vir, mas, né? Vai que... Vai que... Caralho, é muito difícil de enxergar, velho. Muito difícil. Ah, estava aqui o safado. Opa, acho que achei. Acho que achei. Acho que achei. Volta aqui, perna. Volta aqui. Quero conversar só. Não quero fazer mais nada, não. Só quero conversar. Caralho, cadê ele, velho? Filha da mãe sumiu. Ah, está aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Oi. Ai, caralho. Aí. Morre, filha da mãe. Vamos lá. Vamos pegar o seu corpinho pra usar como oferenda. Vamos usar como oferenda. Não dá pra quebrar isso aqui, não? Eu estou vendo que tem alguém aqui, viu? Mas não vou... Não vou pesar você, não. Vou botar o corpo dele, que é mais importante. Não. Volta aqui. Não vou cair nessa, não, viu? Filha da puta. Escapou. Escapou. Volta aqui, perna. Volta aqui. Vou lá na outra porta. Exame está aqui, ó. Não? Safados. Não estão aqui. Será que eles não vão vir pra essa porta? Vão pra outra mesmo? Que a outra aqui está aberta. Deve ser. A outra está aberta. Vamos lá. Vai que, né? Vai que a gente ainda consegue pegar alguém. Acho difícil. Está todo mundo com muita vida, então não vai dar. Não consegue, né? Eu estou ouvindo o barulho. Eu estou ouvindo. Volta! Vamos conversar, vamos conversar todo mundo. Vamos conversar. Vamos conversar. Volta aqui. Eu quero conversar, velho. Oi, magnata. Tchau, magnata. Só queria conversar. Só queria conversar com vocês. Entendi. Eu entendi o seu conversar mirando direto em mim. Sim. Só queria dar um beijo. Não, só queria dar um beijo em vocês. Eu ia dropar meu mapa pra vocês. Não dê nem tempo de dropar o mapa. Uma oferenda tão bonitinha. Uma oferenda, né? E aí, eu ia Wao.